Oie galera, sejam bem vindos, com vocês o Ginchuder, sou eu mesmo, agora vou jogar o quarto desafio do Bozak, no pesadelo, pediram para tomarem um machadão, tomem. Perdi um pouco de dano, mas acertei eles, não vou naquele evento que apareceu ali, para não perder tempo, não, não, vamos brincar com o carrinho, vamos, ele está chamando vocês, vamos brincar, vamos brincar com ele, eu estou aqui sim. Galera, esse desafio do Bozak, ele também é de parkour, já vem viral atrás de mim, ô pragas que não me deixam em paz, é só sair de alguma área segura que eles vêm. Isso, dá a cabecinha, tá? Toma. Já que vocês não sobem onde eu estou, vem cá, para de gritar, ô escandalosa. What the fuck? A minha avó adora, acertei ela, ou não sei se eu acertei, sei lá, caí junto com ela. Não entendi bagaça nenhuma, o que aconteceu? Vem cá, ô doida. Vem logo. Ah, escandalosa, o que é fazer é isso, escandal, né? Toma, vai fazer escandal para lá. Quer dizer, não vai fazer mais escandal, né? Vem cá, dá a cabecinha, dá. Que isso? Doidona. Ai, ai. A viral que eu matei, e o cadáver dela caiu para lá, ó. Eu acho que está sendo torrada lá no fogo, o cadáver dela. Torrado, né? Torrada. Um camufleiro para poder lutear essa caixa aqui. Que geralmente dá item valioso, o incremento para armas corpo a corpo. Então, mais que apareça um rei. Ai, na trave. Vai acabar a camuflagem. Sai do lugar. Isso. Saiu do lugar, mas não adiantou nada. Não, foi muito. Estou apanhando. Está para cima, sua besta. Está para baixo, isso. Foi. Até que fim. Dá o que de bom? Ah. Duas bolsas. Menos de bom. O que é? Só até foco, vocês viram? Ele atravessou aqui, aquela cerca ali, ó. Ah, de novo. Vamos fazer perder mais tempo com vocês, suas pragas. Vem cá, dá a cabeça, dá. Toma. Vem cá, vem. Toma. Olha lá. Para onde o cadáver dela foi. Ia lutear o cadáver errado. O cadáver já tinha luteado. Dá, né? Galera. O quarto desafio do Bozak. Que eu vou jogá-lo. Está bem ali embaixo, ó. Aquele cartaz lá. Que o zumbi caiu sozinho. Doidão. Doidão. Minha voz quase não saiu. Porque ainda estou louco. Agora eu vou mostrar no mapa a localização dele. Ele fica bem aqui, ó. Como vocês podem ver e ler, cartazes. Ah, tenta me agarrar. Não, isso não. Ah, estão vendo? Mais zumbis. Qual foram? Vamos para lá, vamos. Não, quer outro abraço, não. Ai, peguei o incremento mercenário. Beleza. O cadáver é daqui do zumbi. Quebra, não, gajo. Isso. Vai me dar o incremento rei? Não. Vou lhe passar a área que está suja de zumbis. Já não gritam mais. Tem mais uma gritando aqui. Maneiro. O efeito do sol da minha caroça. Me amarro nisso. Fez barulho de eu ter pisado aqui. Naquele líquido. Inflamável. Inflável. Não. Inflamável. É isso mesmo. Falei. Certo. Depois foi que ele me corrigi. E falei. Tá, né? Mais viral. Toma. Já não grita mais. Tem mais algum zumbi? Alguma zumbi? Tem lá embaixo. Depois do carro. Que é a armadilha. Armadilha, né? Armadilha de carro. Armadilha do carro. Sei lá. Não consigo levar o nome dessa bagaça. E agora, galera? Vou interagir. E o Crane vai falar. Fala aí, Crane. Eu perdi algumas caixinhas no fundo do mar. Encontre todas elas em um único fôlego. Acho que um mergulho cairia bem. Como vocês viram, galera. Ou viram, né? Melhor dizendo. Esse desafio do Bozak é na água. Não é mais em escalando torre. Agora eu vou interagir e aceitar. Bora lá. Vamos lá. Objetivo. Encontre seis caixas no fundo do mar. Dificuldade. Difícil. Recompensa. Três mil pontos de XP que irão também para a árvore de habilidade. Agilidade. Agora eu vou aceitar. E vamos que vamos. Galera, tem que correr e pular bem aqui na beirada. Para poder cair. Próximo. Essa é a primeira caixa aqui. E a segunda caixa a pegar é aquela dali. Agora a terceira. É essa aqui na minha frente. Essa é a quarta. E essa é a sexta e última caixa. Calma, que vai dar tempo. Zero. Você venceu. Muito bem. Ótimos pulmões. Eu tenho prendido bastante o fôlego por aqui. Bolezinha, né, galera? Opa. Nem sei. Nem sabia onde tinha acertado o gancho. Não, não. Não quer o teu abraço, não. Toma. Galera, esse foi o vídeo do quarto desafio do Bozak. Vou encerrar agora. E voltarei em breve no quinto desafio do Bozak. Até lá. Obrigada. 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 Obrigado.